Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo de comprinhas, hoje é comprinhas de perfumaria. A maioria aqui dos produtos eu já testei, já tenho como dar um feedback pra vocês. Então o que vocês quiserem uma resenha mais detalhada é só deixar aí embaixo, ou me mandar recadinho no Instagram que eu respondo muito mais rápido por lá, vamos lá? Bom, vou começar mostrando, vou deixar o melhor pro final, claro. Começar mostrando alguns esmaltes que eu comprei, sabe quando você vai na perfumaria que é uma coisa diferente e de repente você acha aquele montão de, aquele cestão assim de esmalte de um real? Então, aqui ó, esmaltes de um real, que eu falei assim, como assim gente? Esmalte da Big Universe, vocês lembram dele? Quem é mais antiga aí de blog, de canal, vai lembrar desses esmaltes da Big. Eles foram sucessão, olha que cor bonita, né? Essa é a cor, nossa, não dá nem pra enxergar. É a cor G espacial, raio beta. Enfim, lindíssimo, foi tudo um real. Da Big ainda comprei esta outra cor, meio rosa, meio vermelha, adoro cor assim. É o raio alfa. Eu imagino que elas estão da mesma coleção, assim, ó, espacial. Outro que eu comprei dessa marca Drica, que eu já usei bastante, assim, são esmaltes muito, muito bons. Foi a cor cinza. Não tem nem nome, gente. Persistência. Ó, é um cinza, meio... São mais as cores do inverno. Diz que essa é a nova cor do inverno. E também a nova cor do inverno são os vermelhos, enfim, é coisa pra um outro vídeo. Mas já tô aí pensando no inverno. E essa outra cor da linha Poderosa Áurea, que é dessa cor. Gente, tudo um real. Falei, vou renovar meu estoque e é hoje. Também comprei o que que a gente não pode deixar de ter, eu pelo menos hiperalérgica. Repelente, tá? Esse daqui eu comprei até numa farmácia, foi R$25,45. Pra mim, esse show, que é da Cimed, que Cimed é do Carmed, tá? É o melhor. Porque, assim, a maioria dos outros repelentes... E também tem outra coisa. Repelente, você tem que ficar trocando a marca, tá? Porque ele mudou ativo, então repele toda essa galera aí da dengue. A coisa tá muito brava. Esse daqui, ele promete durar 10 horas. Eu acredito que dure. Ele tem um cheiro mais desconfortável, tá? Mas passa logo, assim. Borrifou, passou. E os outros repelentes... Eu tô usando um da Johnson, que eu... Pra acabar, esse aqui eu tô alternando. Esse aqui já estava em casa. Esse daqui, ele repele mesmo. Ele deixa o mosquito nem perto. O da Johnson, ele vem pertinho, assim, ó. E vaza. Mas esse aqui ainda... Ainda tem alguma coisa diferente que é melhor. Então, esse daqui, ó. Foi R$25,00 o mesmo preço do outro. O outro, acho que eu paguei R$22,00. E até é maiorzinho. Então, esse aqui tá na lista de favoritos. Outra coisa que eu comprei. Esse sabonete da Lux. Essa linha Botanicals do Brasil. Tem três. Três ou quatro versões. Esse daqui é o mais adocicado. É a linha... Esse é a flor do cajueiro. Eu gosto de coisa doce. Tem o vermelho e tem o roxo desse. Custou R$12,00. Em perfumaria, farmácia também tem. Só que esse aqui tem alguma coisa que me agrada mais ainda. Todos os outros são gostosos. Acho que o vermelho também é muito bom. O roxo eu não gostei muito. Mas esse daqui é assim... Caiu como uma luva. Eu uso mão, banho. Mas assim, como vem nessa embalagem. Estou usando... Vou usar ele para o banho. Que eu ainda não usei. Vou deixar aqui para mostrar para vocês. Outro sabonete líquido que eu comprei. Esse daqui, acho que foi na Drogaria São Paulo. Eu fui misturando aí. Mas a maioria aqui é perfumaria. É esse da linha Meu Spa. Ele custou R$10,00. Evercare. Que é a marca própria deles. De Vanilla e Ameixa. Eu acho que ele tem mais algumas versões. Eu achei ele assim... É simples. Mas ele é cheirosinho. Vamos testar. Porque eu gosto muito de sabonete líquido. Eu não fico sem sabonete líquido no banho. Então custou R$10,00. Sugestões de sabonetes líquidos aí. Que vocês conhecem. De marcas próprias. De mercado. De farmácia. Deixem aí abaixo. Sugestão de sabonete líquido. Bom, bonito e barato. Que vocês gostam também. Aceito. Porque eu tava usando só o Monange. E agora acabaram meus Monanges. Enfim, tá? Ah, blusinha. Da Shein. Tá? Vou fazer um vídeo de comprinhas da Shein. Já tá até aqui embaixo. Pra gente ver. Inclusive com imagens de eu provando tudo que der pra provar, tá? Porque eu tenho comprado muita lingerie. Mas enfim. Mais um produtinho aí da minha lista de comprinhas. Comprei um tônico. Pois é, gente. Depois que eu fiz a minha cirurgia no passado. Que eu tirei o silicone. Fiz o esplante de silicone. Meu cabelo caiu muito. Pode não parecer. Mas tem um pouquinho de falha. Então assim. Já fui cuidar. Já fui fazer tudo que tinha pra fazer. Mas dá um desespero. Tá? Eu como esteticista. Como da área da saúde. Eu sei que não é só o cosmético que vai fazer. Ou melhor. Isso daqui é só uma muleta de outros tratamentos. Porque quando a gente tá com problema de queda capilar. É vitamina. É estresse. São várias outras coisas, tá? Mas eu comprei o famoso tônico de crescimento da Lola. Esse aqui eu comprei na Shopee. Vou deixar o link pra vocês. Que foi o mais barato que eu achei. Ele não é pra ser usado todos os dias. Eu uso três vezes na semana. Principalmente no dia que eu vou treinar. Porque fica... Como é que eu vou dizer pra vocês? A temperatura do corpo aumenta. Você tá lá treinando. Eu borrifo na raiz. Aqui assim. Onde eu acho que tem falhas. Eu acho que já teve uma melhora sim. Meu marido também está usando. Paguei 42, 43 reais, tá? E eu borrifo ele. Assim, ó. Tá? Não vou borrifar agora que eu acabei de lavar o cabelo. Então como eu já tô ali na atividade física, né? Já tô ali com o cabelo todo zoado já. Então eu borrifo antes de começar. Vocês concordam que quando a gente tá em movimento, todo o corpo oxigena muito melhor? Então eu penso assim, tá? E isso é... Vamos falar de coisas de saúde. Oxigenando o corpo. Então aqui também vai permear muito melhor o ativo desse produto, tá? Então eu aproveito esse momento. Como eu treino pelo menos três vezes na semana a musculação. Nesse dia da musculação, que eu já vou lavar o cabelo. Eu já borrifo ele e deixo até o momento de eu lavar o cabelo, tá? Por exemplo, eu treino à tarde e à noite. Eu borrifo de manhã, tá? Ou ainda aquele dia, ah, vou lavar o cabelo no dia seguinte. Você borrifa e vai dormir com ele, tá? A princípio, duas, três vezes na semana. Porque ele dá uma ardidinha, mas nada demais. Só fiquem de olho pra quem tem alergia. Mas ele tem uns ativos tão naturais que, assim, realmente não vejo problema. Também comprei esse sabonete que dá, inclusive, pra usar no rosto. As minhas pacientes, na época que eu tava atendendo, agora eu só dou consultoria e curso e aula, enfim. Elas me perguntavam muito do sabonete Johnson e do sabonete Granado, tá? Esse daqui fica, olha, rosa. Comprei pra testar mesmo. Porque ele é, pelo que eu entendi, ele é novo. Extrata de rosa antioxidante. Ele é um sabonete mais pro neutro. Então, assim, não é sabonete para o rosto. Mas, Bia, eu não tenho nenhum no momento. Eu não posso comprar outro. Pode usar no rosto, então. Partizinha íntima, enfim. Ele é um sabonete, assim, democrático. Cheirosíssimo, tá? Ele já foge bem daquela linha, ele lembra? Perfume de vó. Então, quem não gosta disso, né? Ele lembra aquele sabonete da Febo mesmo, né? Granado e Febo é a mesma coisa. Lembra uma coisa mais vintage, mais nostálgica, tá? Uma coisa assim. Vocês acham por aí entre 20 e 27 reais? Eu paguei, acho que uns 23 reais. Perfumaria, farmácia, tem. Vou mostrar agora a minha linha predileta de cuidado com o cabelo. Que eu acho que vocês, né, estão ligadas. Mas, eu comprei a linha toda do Elcev Glicolic Gloss. Que maravilhoso isso aqui, assim. Pra todo mundo. Pra um cabelo como o meu, que eu faço descoloração e botox, né? Isso aqui é incrível, tá? Cheirosíssimo. Eu achei os quatro produtos. Comprei os quatro. Máscara. Na faixa de 23 reais. Shampoo e condicionador. Eu acredito que na faixa de 17 cada um. Eu não me lembro. Eu já usei muito, assim... Eu gosto muito. Os shampoos da Elcev são os que, assim, de mercado. Os que dão melhor no meu cabelo. Que é cabelo fininho, fininho, tá? Isso aqui é maravilhoso. É cheiroso. Deixa o cabelo brilhante. Esse aqui, então, nem se fala. Que é mais um sérum. Eu vou até... Eu passei um pouquinho. Mas eu vou passar. Ele é assim. Ele é uma aguinha. Ele é uma aguinha, tá? Ele não é um óleo. O cheiro disso é de perfume de rico, tá? De perfume de rico. Dá um brilho no cabelo. Olha, se ela aponta... Eu não sei o que que... O que que acontece aqui, tá? Não sei. Eu sei que é gostoso. Olha. O cabelo fica bonito. Brilhante, olha. Vale. Vale. Não sei. Lembra produto caro da Kerastase. Não sei. Super, super recomendado. Se quiser vídeo separado, manda aí. Mas, assim... Vale. Vale a pena um cabelo com química. Enfim, qualquer tipo de cabelo. Eu acho, assim, que eles arrasaram. Eu gosto muito. Apaixonada. Mais dois produtos. Esse daqui eu vou falar pra vocês. Que é o Primo Pobre. Temos Primo Pobre. Esse daqui viralizou em umas redes vizinhas aí, tá? Que é o meu liso da Salon Line. Nunca tinha comprado nada da marca, tá? Esse daqui é um óleo. Precisa chacoalhar. Ele vai virar uma aguinha, tá? Uma borrifada pra um cabelo fino, liso como o meu, dá. Espalha na mão. Então, ele vai ser... Esse é o Primo Pobre desse, tá? Esse aqui custa uns 50. Esse aqui, na loja oficial deles, eu paguei 17 reais. Só me mandaram ele. Tudo tranquilo, com frete grátis. E vale a pena. É cheirosíssimo, mas tem que tomar cuidado pra não pesar um cabelo como o meu. Um cabelo mais seco vai, assim, se dar como uma luva, uma borrifada, tá? E espalha nas pontas do cabelo. Ele pode ser, inclusive... Cabelos fios... Perdão. Pode ser utilizado nos fios úmidos ou secos. É massa. Por fim, não menos importante. Um hidratante cheirosíssimo, baratíssimo. Que é mais um hidratante da linha Paixão. Tem outro aqui, ó. Por aqui. Eu tô encantada. Esse daqui é o de avelã. Tem cheiro de chocolate. Toque seco, baratinho, custou 7,99. Eu já tenho agora três. E quero completar a coleção agora, gente. Embalagem bonita. Essa coisa meio retrô, né? Tá em alta. É cheiro de inverno, de aconchego. De docinho, sem ser enjoativo. O mais doce deles é a flor de baunilha, que eu já mostrei num outro vídeo. Mas... Isso aqui é uma delícia. Eu me admiro que não viralizou. E se viralizar, tomara que não fique mais caro. Tá? Olha, eu não gosto muito, não. Mas esse aqui... Tá de parabéns. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora, aguardem o vídeo de comprinhas da Shein. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não custa nada, gente. E dá um joinha no vídeo, que ajuda demais na divulgação dos vídeos aqui. Tá bom? Dúvidas, sugestões, comentários aqui ou no meu Insta, que eu respondo super rápido. Tá bom? Um beijo. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau.